Aí galera, fui fazer um resgate de uma abelha, já tá aí, e não consegui colocar todo o pólen lá para dentro, ficou muito pólen exposto, e daí como da Floridium, aí agora eu vou colher eles para fazer bombom de pólen, para ficar tratando delas, principalmente no inverno, que tem pouca floração, e aqui eu vou colhendo, olha a quantidade de pólen, eu vou tirando aqui, depois eu boto para secar, depois eu vou fazer os bombom, aí eu não tinha como botar de volta, porque eu sabia que isso aqui ia azedar, tinha muito pólen exposto, agora eu vou fazer aqui, e vou ir mais tarde para fazer os bombom de pólen, eu achei muito bonito, tem bastante pólen, muito pólen mesmo, pena que ficou muito exposto, e para não ter que ficar por isso na colmeia e passar para mim, as outras também, então vou fazer o bombom de pólen, dá trabalho, dá, vai fazer o que, vamos tirar, já deu bastante tempo, muita quantidade de pólen, então vou fazer o bombom, para elas se alimentarem no inverno, eu tenho um enxamezinho também, assim eu ajudo também a tratar, e vamos aprendendo, né, a minha hipicultura, vamos ver aí como é que vai ser a minha, minha criação de abelha sem ferrão, vamos ver como é que se sai, porque é a minha primeira vez, como eu já falei para vocês, eu só criava a Apis, a Apis é mais rebelde, essas aqui são mais, mais frágeis, mais delicadas para trabalhar, mas é isso galera, para não ficar o vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe suas sugestões aí, se tiver errado, se tiver certo, é vivendo e aprendendo, muito obrigado a todos galera, muito obrigado, mas fiquem todos com Deus.